Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da classe Criação de Blogs Lucrativo. Nesse vídeo agora eu vou ensinar como você criar as suas primeiras páginas para o seu blog. Lembrando que páginas é diferente de posts e mais uma vez eu vou até o meu blog, marketing digital efetivo, para dar um exemplo de páginas e um exemplo de posts. Tudo isso que você está vendo aqui são posts. Como você pode ver, tem vários posts. Posts, eles ficam aqui, eles sempre estão alterados, como por exemplo, no momento eu tenho esse post fixo, ele está aqui no topo. A partir do momento que eu publicar um novo post, esse post aqui, ele deixa de ficar nessa posição e ele baixa para cá, ele fica, assume essa posição, o novo post fica aqui, ele desce para a segunda posição e esse post que está aqui em último, ele desaparece daqui, ele cai para a segunda página, vai aparecer na segunda página. As páginas, elas são mais fixas, nós vamos usar páginas aqui nos menus, como por exemplo, a página home é uma página fixa, ela vai ficar sempre aqui. E outras páginas que nós criarmos, como por exemplo, páginas sobre, ou páginas com dicas ou, por exemplo, produtos digitais, que é uma página onde eu criei fixa, ela vai ficar sempre aqui, ela nunca vai sair daqui, nem daqui, sempre vai ficar nessa posição. É uma página estática. Então, note que aqui tem alguns produtos, como eu já falei, alguns desatualizados. Mas enfim, páginas nós vamos deixar elas fixas aqui e páginas, elas são em números bem reduzidos. Como por exemplo, aqui você nota que eu tenho páginas home, aí vem ferramentas, ganhar dinheiro e produtos, as páginas fixas. Claro que dentro daqui, nesse submenu, eu posso utilizar mais páginas, só que elas sempre vão ficarem aqui fixas. Como você pode ver, sempre vai ficar fixas aqui. Como criar uma página? Aqui você cria post e aqui onde tem páginas, você vai vir aqui em adicionar nova página. Você vai clicar em adicionar nova página e você vai dar o título à sua página. Como por exemplo, deixa eu me ver aqui. Ferramentas. Digamos que eu quero lá no topo, no menu, uma página chamada de ferramentas. Eu clico aqui, ferramentas, dou o nome de ferramentas e aqui eu começo a escrever sobre ferramentas ou até mesmo fazer a recomendação de uma ferramenta. Eu posso colocar um banner, eu posso colocar uma descrição, colocar um link, até mesmo um vídeo falando sobre uma ou várias ferramentas. Depois, eu só preciso fazer a publicação dessa página. Então, eu venho aqui e clico em publicar a página. Pronto, beleza. Eu acabei de publicar a página. Agora, vamos ver essa página no blog. Olha só. Aqui está a página. Só que ela não está aparecendo aqui no menu. Moisés, a página não está aparecendo aqui. Eu gostaria que essa página, Moisés, ela ficasse exatamente aqui, depois da página de exemplo. Ok. Vamos voltar aqui. A página já está criada, já podemos sair daqui. Agora, nós vamos vir novamente em aparência e em menu. Vamos marcar menu. Lembra que no vídeo sobre criação de menus, nós criamos os menus e as páginas, elas apareciam aqui. Olha só. A página que nós acabamos de criar com nome e ferramentas, ela já apareceu aqui nas mais recentes. Se ela não estivesse aqui, como foi criado recente, obrigatoriamente ela tem que estar aqui. Mas se depois você criasse outras e outras páginas e você quisesse encontrar a página ferramenta, você clicava aqui em visualizar todas as páginas e ia mostrar todas as páginas e ia ter aqui um botãozinho de rolagem, caso tivesse mais páginas. Moisés, como adicionar a página lá ao lado de página de exemplo? Basta você vir aqui novamente, marcar a página que você quer como menu e adicionar ao menu que você deseja. No nosso caso, menu do meio. Se eu adicionar ela aqui na mesma linha, como você pode ver aqui, essa página vai ficar atrás, ou seja, ao lado. Vamos salvar. Tendo salvo, vamos atualizar a página e ela vai aparecer aqui. Olha só, ferramentas. A página já apareceu aqui. Moisés, eu gostaria que essa página ferramentas também ficasse aqui por baixo. Então, você vem aqui em menu e pega a página ferramenta e... Deixa eu ver aqui, o mouse está travando. Pronto, você arrasta ela e solta na mesma linhagem dessas outras para ela ficar por baixo e você clica em salvar. Agora, a página vai sumir daqui quando eu atualizar. Sumiu. Agora, ela aparece aqui em ferramentas. Se você quiser mudar ela aqui para o topo, é simples. Basta você vir aqui e arrastar ela aqui para o topo. Ou seja, eu arrastei a página errada. Vamos lá. Aqui, pronto. Ela agora vai ficar como a primeira aqui. Abaixo da página exemplo. Salvar, atualizar e olha que ela ficou como a primeira. Então, você já aprendeu como criar menu, categorias e agora como criar página. Se você quiser criar uma nova página, você vem aqui em páginas, adicionar uma nova página e agora você pode criar quantas páginas você desejar e você sabe como adicionar as páginas que você quer lá no topo do menu ou como submenu. Moisés, e se eu quiser criar vários submenus? Como é que eu faço? Simples. Digamos que você quer outro submenu. você vem aqui você vai voltar o mouse está aqui meio ruim. Pronto. Você vai voltar a página que você quer como um menu e depois você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, página de exemplo, submenu, submenu da página de exemplo. Agora, sobre e submenu da página sobre. Vamos salvar. Basta você voltar e colocar a página que você quer aqui alinhado com a primeira e a página de submenu você coloca aqui nesse espaço. Olha só. Atualizar aqui a página. agora, nós temos aqui dois submenus. Dois submenus da página exemplo e agora um submenu da página sobre que é essa página aqui. E se você quiser adicionar mais submenu a essa página basta você vir aqui e ir adicionando mais menu como por exemplo acabei de adicionar mais um menu uma página e eu puxo ela e deixo ela igualada com essa aqui. E agora a página sobre vai ter dois submenus. Vamos clicar em salvar menu. Agora eu atualizo. Beleza. Temos dois submenus. Se você quiser criar mais uma página aqui com mais submenus você segue a mesma regrinha. Adiciona mais menus e depois aqui você não quer como submenu você volta ela pra cá e aqui abaixo você vai criando submenus e depois salvando. Então é assim que você vai criar suas páginas e depois você criar os menus e adicionar as páginas nos seus devidos menus acima, no topo ou abaixo. E um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.